O Movimento Democrático de Moçambique vai realizar o Conselho Nacional e a reunião da Comissão Política nos dias 4, 5 e 6 de maio na cidade da Beira. A informação foi avançada esta sexta-feira após o ato de inscrição do partido para concorrer às eleições presidenciais e gerais de 9 de outubro próximo. Tal como as duas forças políticas com assento parlamentar, o MDM prevê escolher o candidato que vai representar o partido nas eleições presidenciais no próximo mês de maio. Ora, depois da inscrição do partido para concorrer a estas eleições que se avizinha, o partido vai ter o seu encontro do Conselho Nacional nos dias 4, 5 e 6 de maio. Entretanto, nós temos muitas matérias a debater, um leque que constitui um debate interno para poder aprovar-se. Consta do rol dos temas a serem levados ao evento, a eleição de candidato partido que vai concorrer às eleições presidenciais. Vamos apreciar o perfil do candidato. Estas matérias, como podem ver, nos levarão a dois dias de reflexão em função do volume do trabalho. A mandatária do partido esclareceu que atualmente o movimento democrático de Moçambique procura o candidato para concorrer às presidenciais, uma vez que o presidente do partido está atualmente a cumprir seu mandato. Nós não vamos falar da associação do partido porque ainda falta para realizarmos o congresso. Nós tivemos o congresso há cerca de, se a memória não me falha, dois anos e alguma coisa, e o nosso mandato é de cinco anos. Então, neste momento, nós não temos congresso para a eleição do presidente. É melhor que fique bem claro. Neste momento, nós estamos com o presidente do partido. O seu mandato está em dia. Isto não é questionável. Temos o presidente do partido. Neste momento, a preocupação do MDM é ter o candidato para concorrer às presidenciais. Agora, a questão que me coloca, isso depende do próprio presidente. Ele é membro do partido. Querendo, ele pode candidatar-se. Mas, publicamente, ou no partido, ele ainda não manifestou-se. Importa a referir que tanto a Ferlimo como a Renamo escolheram o mês de maio para a eleição dos respectivos candidatos para as eleições presidenciais.